E olha só, passaram por audiência de custódia hoje cedo as duas mulheres detidas ontem depois de terem feito uma adoção irregular de um recém-nascido de 15 dias em Rio Preto. A gente falou bastante sobre essa história, né? Joice Cremonese, como você viu, está na Delegacia de Defesa da Mulher e tem os detalhes pra gente. Qual que foi o resultado da audiência, Joice? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. A audiência de custódia terminou agora há pouco e elas vão responder em liberdade, né? Pra quem está acompanhando o SBT Interior, não acompanhou o caso ontem, são duas mulheres, uma jovem de 19 anos. Ela veio até São José do Rio Preto, teve um filho, um bebezinho, um menino, e ela acabou fazendo uma adoção irregular, uma mulher, uma auxiliar de serviços gerais de 45 anos aqui de São José do Rio Preto. No momento em que essa jovem de 19 anos estava indo embora, a polícia então recebeu uma denúncia anônima e conseguiu prendê-la, e elas foram ouvidas, e mesmo que elas vão responder, né, Casa Grande, em liberdade, as investigações continuam. Eu vou conversar com a doutora Daly Ciceron, aqui da Delegacia. Doutora, as investigações vão continuar e agora o foco é descobrir mesmo se houve alguma troca de dinheiro, né, nessa adoção irregular. Bom dia. Bom dia. Realmente, né, nós aprendemos os celulares de ambas e encaminhamos ao Instituto de Criminalística pra verificar se há mensagens que induzem, né, a confirmação de eventual pagamento. Embora, necessariamente, não é necessário, não precisa vislumbrar essa situação, porque a mera compensação, a compensação de alguma forma, já faz parte desse delito, né, que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vale ressaltar que essa mulher de 45 anos, ela quis burlar a fila de adoção, e isso é crime, né, doutora? Sim, é previsto no ECA, é crime, tem que seguir os rigores da lei, né, e tem um trabalho social todo voltado pra essa questão. Então, muitas se aproveitam da vulnerabilidade da gestante, né, proporcionando um ambiente que é favorável, realmente, à entrega. Então, o fato de entregar, o fato de receber, indevidamente, mediante qualquer compensação, é uma conduta delituosa. Caso fique comprovado, né, que houve aí algum tipo de troca envolvendo dinheiro, o que pode acontecer com essas mulheres? Elas ainda podem ser presas? Olha, em razão aos demais atos do processo, nós não podemos, né, fazer nenhuma menção. Mas o juiz realmente pode agravar a pena, né, agravar a pena, que varia até 4 anos. O bebê, ele foi encaminhado pra Vara da Infância e Juventude aqui de Rio Preto? Sim, através da representante do Conselho Tutelar. Ok, doutora, muito obrigada pelas informações. E, Casagrande, segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, esse bebê, um menino de 15 dias, ele será encaminhado, né, pra algum parente dessa jovem de 19 anos. Mas ele já disse que está tendo dificuldades para encontrar aí um familiar, né? Ela já manifestou que não quer ficar com a criança. Então, nesse caso, não encontrando ninguém, ele vai, então, pra fila de adoção. Casagrande. É, é um assunto delicado que sempre vem à tona quando se tem abandono de crianças, como a gente já trouxe aqui recentemente, criança que foi abandonada em caixa de sapato, na porta de outras pessoas, em lixeira de, em saco de lixo. E agora esse caso dessa adoção ilegal. É um assunto muito delicado e que merece uma discussão, gente. A gente merece parar pra pensar e refletir sobre essa questão da maternidade. Muitas vezes as mulheres não estão preparadas justamente pra ser mães. E muitas vezes essa falta de informação, essa falta de encaminhamento, faz com que aconteçam casos como esse, né? Por isso que é importante sempre fazer o alerta aqui no nosso SBT Interior. Obrigado, viu, Joyce, pela sua participação ao vivo aqui no nosso jornal, porque é um assunto, claro, que tem repercutido bastante no nosso interior paulista.